Enquanto a série de tramóias de Harry e Meghan despenca no número de visualizações da Netflix, a repercussão entre os amigos de Pinóquio e Curupira, só foi ladeira abaixo também, como diria o canto gregoriano dos maestros Natan e Nivaldo Marques, tem cabaré essa noite, minha filha. O cabaré se chama Hollywood, cadê os amigos famosos que tanto defenderam as marmotas no passado? Se calaram? Pois é, cadê Dona Oprah também, hein? Muito que bem, mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like, inscreva-se para receber notificações de treinos novas assim que elas são postadas, siga também a nossa fanpage lá no Facebook, o nosso Instagram, custa nada e é da graça. Já dizia o sábio ditado popular, a mão na cara que dá em Chico, é a mesma que arranca a peruca de Francisco numa competição injusta de Drag Queens na Rua Augusta. E foi exatamente isso que os amigos de Pinóquio e Curupira estão sentindo depois que o documentário difamatório dos dois foi lançado pela Dona Netflix. Eles tiveram a coragem de descascar a própria família, imagina o que que eles vão fazer, com os próprios amigos. Pois é, fica aí o medo, né? Pois é, Minas, segundo uma reportagem do portal Metrópolis, a especialista em política externa de Washington, que se chama Niall Gardner, ela diz que Meghan Markle foi avisada, sim, de que a série da Netflix, ela funcionou de forma oposta ao esperado por ela, né? Com alguns dos seus aliados se voltando contra as marmotas de Montecito. É impressionante que Meghan tenha tido muito pouco apoio das elites liberais, que não foram defendê-la com afinco. A escala da vaidade e arrogância de Meghan até afastou alguns de seus aliados naturais na esquerda americana. A série saiu pela culatra espetacularmente para Meghan e Harry, e não é o golpe que eles esperavam. Isso alienou o povo britânico, mas também não conseguiu obter nenhum apoio significativo na América. Fecha aspas. Para ser bem sincero, eu não creio que a série em si tenha alienado o povo britânico, não. Talvez até tenha jogado mais lenha na fogueira da parte da população que não gosta de monarquia, mas ainda assim, né? Foi um nível de desrespeito que acho que ultrapassou todos os limites para qualquer pessoa. Tem uma cena, inclusive, em que a Meghan fica fazendo pouco caso das reverências, né? Ela fala que toda hora tinha que ficar fazendo uma reverência diferente. E aquilo ali, né, é assim, eu acho que é o que eu canso de dizer. A mulher foi se encalacrar dentro de um palácio. E aí estava reclamando que tinha que fazer reverência para o rei e para a rainha, sei lá para quem, né? Pois é, o mesmo que uma pessoa que odeia a igreja católica sonhar em fazer... Ah, vou fazer um piquenique com o Papa lá no Vaticano. Aí no meio do piquenique... Ao invés de comer os lanches gratuitos, obviamente, custeados pela igreja, né? A pessoa vai reclamar para o Papa que a igreja... Ah, está muito chata o seu Papa. Não gosto da liturgia, né? Muito parado. Tem que mudar isso aí. Coloca um eletrobrega ali no meio do sermão para dar uma agitada no negócio. Não faz nenhum sentido. Absolutamente o menor sentido. Mas a Meghan, apesar de não ter idade para isso, né? Ela faz parte dessa geração do Twitter que acha que o mundo vai se curvar para o que eles querem naquele momento ali, né? E não é assim que as coisas funcionam. A gente nem deveria estar conversando sobre isso matar, né? Enfim, a tradição, ela existe para que você tenha ordem, né? Para que as pessoas se lembrem das coisas importantes que aconteceram principalmente no passado, né? Enfim, e olha que eu sou uma pessoa bem progressista para ter um pensamento desse. Mas, né? É aquilo. Tem muita gente que fica gritando só as tragédias que vieram do passado, mas esquecem das outras coisas, né? Ninguém estaria aqui hoje se não existisse um passado. Os países da Europa, principalmente o Reino Unido, não teriam o desenvolvimento que eles têm, principalmente o desenvolvimento econômico, que tem hoje, né? E cultural também, se não fosse o que aconteceu no passado. Por que que o Brasil é um país tão desigual, né? E com tantas pessoas também sem acesso, assim, a coisas que deveriam ser o básico, né? De qualquer cidadão. Qualquer cidadão deveria ter. Porque o país nasceu de uma colônia que era completamente explorada, né? A primeira universidade mesmo que o Brasil foi ter, ela só existiu no século XIX, quando a família real portuguesa veio fugir daqui para o Brasil. Já contei isso lá no meu outro canal, né? No Gregório Martins. O Brasil foi descoberto no século XVI. Olha a distância de uma coisa para a outra. Não estou falando que eu sou a favor de monarquia também aqui no Brasil, né? Pelo amor de Deus, é uma coisa que eu já cansei de falar aqui também. Isso já acabou culturalmente. Eu acho que não funcionaria na nossa atual realidade, mas o progresso se dá quando se tem, né? Tudo o que envolvia no passado uma monarquia. Os Estados Unidos mesmo, eles se formaram a partir de uma monarquia também. É que eles tiveram a sorte que o processo migratório foi feito de uma forma bem diferente do que foi aqui no Brasil, né? Antigamente, para vir para o Brasil, só para vocês terem ideia, as pessoas tinham que ter muito dinheiro, tinham que provar que tinham uma grana aí suficiente para poder começar um pequeno feio, né? Uma produção ali de qualquer outra coisa, né? Para o Brasil, enfim, que gerasse muito dinheiro para Portugal. Não era simplesmente, ah, vou pegar um barco e ir ali para um verão no Brasil, né? Enfim, tudo isso foi para dizer que se existem essas normas, que para nós que vivemos numa república podem parecer absurdas, é que para outras pessoas tem algum significado importante, né? O mundo não vai girar ao redor do nosso umbigo, né? Nunca vai ser assim. A revista Centro-Oeste, inclusive, ela fez uma matéria descendo a lenha no casal de pombinhos, abre aspas. A minissérie em seis partes de Harry e Meghan para Netflix realmente é um espetáculo constrangedor, até para os padrões do mundo das celebridades. Aquela estranha bolha cheia de pessoas que acham que postar um quadrado preto no Instagram, como aconteceu, né, um tempo atrás, vai transformá-las em Rosa Parks. Aquilo é ruim. Rosa Parks, para quem não sabe, foi uma ativista muito importante para o movimento negro, né, americano. É um abismo enorme de autocrítica. Dois membros da realiza, literalmente, em uma casa que é maior que o quarteirão da maioria das pessoas, reclamando de serem explorados. Onde está meu lenço? Mas o que falta aos dois, em autocrítica, sobra em autoestima. A dupla que nunca conheceu a dificuldade, quanto mais a opressão, de fato se considera herdeira moral de Martin Luther King, com a diferença de que eles marcharam em Montecito, de um palácio a outro, e não em Selma. Fecha aspas, Selma é uma cidade, né, do estado do Alabama, onde aconteceram muitos atentados violentos aos manifestantes, né, que lutavam por direitos civis nos anos 60, que foi o período em que existiu a segregação lá nos Estados Unidos. Até um filme, né, que se chama Selma, que eu conselho que vocês assistam. Mais uma vez, problemas do passado, que nenhum dos dois, provavelmente, é óbvio, nem deve ter muito conhecimento, né, conhecimento da profundidade, principalmente o Harry. Os americanos, eles têm, inclusive, uma expressão ótima para essa reclamação mimadíssima dos dois, né, que é chamada de champagne problems, ou problemas regados a espumantes e compras em lojas caríssimas. A vida tá muito difícil aqui do alto da minha cobertura, no Leblon, de frente pra praia, enquanto eu recebo uma, sei lá, uma pensão de 50 mil reais herdada pelo meu bisavô, e reclamo que não houve um reajuste sequer nesses últimos cinco anos, né, isso seria o quê? Um champagne problem, né, óbvio que eu não moro no Leblon, e muito menos recebo uma pensão do meu avô, que Deus o tem em bom lugar, né, do meu bisavô também, que eu nem conheci. E voltando ao hino, a temporal da joia do recôncavo baiano Nivaldo Marques, pra encerrar o vídeo de hoje, muito seria útil se Pinóquio e Curupira seguissem os mandamentos de Nivaldo, né, os teus pais não me aceitam em tua casa, já que não posso te ver, vou sair pra beber, vou partir, vou descer, embrasar no rolê, tem cabaré essa noite, eita, eita, tem cabaré essa noite. Antes de sair, deixe o seu like e inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos, assim que lhes são postados um vídeo, um queijo, e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.